o agronosso veio até a horta do severino que está plantando brócolis de mudas que você mesmo fez severino é o mesmo fez como você fez isso aí eu comprei a semente aí samiei no canteiro aí com as três semanas já está desse tamanho aqui ó está vendo aqui e estou replantando aqui no meio do coentro que a hora de tirar o coentro já fica o bloco e fica bem em conta a sentar otimizando a roça para ter encontro porque se for comprar muda fica muito caro entendeu certo e você mesmo fazendo sua muda você já economiza muito você tem um canteiro de sair dá para fazer uns 40 canteiros plantando por aí um canteiro de muda você faz você faz 40 canteiros plantando faz 40 canteiros e brócolis vende muito bem né severinho vende vende que isso aqui é só substituir a carne né quem não come carne isso aqui substitui que tem ferro né esse canteiro aqui é o das mudas severino é esse pedacinho aqui foi só que você arrancou agora que deu para plantar um dois três três canteiros só com esse tequinhos só com esse aí ó porra aí dá para plantar todos esses canteiros então rende muito rende muito mesmo na bandeja você gastar mais do que o dobro né pois né tem que pegar cuidado para não se quebrar né tem que ter cuidado pegar com força ele ele se quebra fácil ó você vai ver se pegar um aqui assim ó aí você pega ele se pegar ele assim ele se quebra aí tem que pegar ele para cima assim ó e aí é uma plantada aqui tem bastante muda né severinete ou não que eu sei pega aqui ó tem uma duas e aí é porque eu fiz esfoliadinha né que você faz falhadinho para o talinho ficar grosso você juntar muita semente ele fica muito fininho eu como não sou muito de ficar parado vou ajudar o Severino a plantar aqui esse broco tudo é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos é né senhor essa muda tem o que Severino que o senhor falou? isso aqui é hematose é uma muda com hematose? é isso aqui é hematose e ela vem da terra essa doença né aí quando está assim não presta para você para você replantar você tem que escolher uma assim com a raiz bem viva aí no caso aquela você descarta Severino? é essa aqui já não serve entendeu? aí você checa todas todas que você está plantando você dá uma olhada é dá uma olhada porque ela não vinga né aí para acabar com essa hematose tem que colocar muito cal calcário o calcário mesmo? isso olha uma dica para o pessoal então hein Severino? é plantar brócolis e ficar de olho é isso aqui ó deixa eu dar um close aí tudo aquele que fizer uma muda ele tem que ficar esperto que essa aqui já não serve tenho hematose? é boa é esse bloco são isso é tudo hoje o que for para encontrar O que acontece, pegou a doença O cara, só se for muito na precisão Estava até arrumando um menino aí Ajuda o agronóstico a chegar no maior número De pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Estamos no Instagram No Facebook e no Twitter Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau